Eu se reveca Tô preocupada com a minha amiga, ela tá descontrolada Não pode ver o gostoso que ela fica tarada Sei que ele faz gostoso, sei que te pega de jeito Bota que bota com força, tapa na bunda perfeito Mas quando ele chega perto, ela perde a linha e só quer transar Pode, pode, na minha treta dá um match na minha tropa Não para, não para não Vem aqui, vem aqui, vem aqui me bota, bota Pode, pode, na minha treta dá um match na minha tropa Não para, não para não Vem aqui, me bota, bota Calma, calma, calma amiga, não se folga Para, para, me deixa, não me controla Vem gostoso, vem gostoso Se joga na ousa de ouvem que eu jogo tudo dentro Se quiser traz amiguinho Vem gostoso, vem gostoso Se joga na ousa de ouvem que eu jogo tudo dentro Se quiser traz amiguinho Se quiser traz amiguinho Não preocupada com a minha amiga, ela tá descontrolada Não pode ver o gostoso que ela fica tarada Sei que ele faz gostoso, sei que te pega de jeito Bota que bota com força, tapa na bunda perfeita Mas quando ele chega perto, ela perde a linha e só quer transar Então pode, pode, na minha treta dá um match na minha tropa Não para, não para não Vem aqui, vem aqui, vem aqui me bota, bota Calma, calma, calma amiga, não se folga Para, para, me deixa, não me controla Vem gostoso, vem gostoso Se joga na ousa de ouvem que eu jogo tudo dentro Se quiser traz amiguinho Vem gostoso, vem gostoso Se joga na ousa de ouvem que eu jogo tudo dentro Se quiser traz amiguinho Bota que bota com raiva Se joga na ousa de ouvem que eu jogo tudo dentro Se tem amiguinho Se joga na ousa de ouvem que eu jogo tudo dentro Obrigado.